O que é a torcida do Atlético? Porque para vestir essa camisa aqui, tem que ter humildade, tem que ter coragem. Eu conheço o Atlético dentro e fora do campo. Eu não aguento mais. Todo mundo está me gozando. E o pior é que o meu celular não para mais. É o Brasil todo. Se eu mando galo, dizendo que o galo virou da linha, dizendo que o galo é na panela. Eu já não aguento mais isso não. É muita vergonha. Gente, vamos jogar. E agora está me colocando mais. Tem fábrica aí que tem menos volante que o Atlético. O Atlético é volante para cá, é volante para lá. É toque errado para cá, toque errado para lá. Eu já não aguento mais. Pelo amor de Deus. Por favor, gente. Pelo amor dos meus filhinhos. Pô, vamos fazer alguma coisa. Se vocês querem ficar na história, façam galo, dadá, loucura. Eu, por exemplo, quando um Atlético ia jogar fora, eu dizia. Eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, eu gosto dos meus filhos. Ninguém bate no meu pai, na minha mãe e meus filhos. Ninguém vai bater no galo. E eu chegava e ia mais longe também. Para ganhar do galo, tem que passar por cima do meu cadáver, Zé Ibala. Por cima do meu cadáver. Isso aqui... Amor! Ô, porcaria. Tá aí, cansou de ser palhaço, dadá? Cansei de ser palhaço. Pelo amor de Deus. Mas não ouviu a toalha ainda, porque eu sou atleticano. Nada maravilha. Traz uma água ali para ele, por favor. Protesto mais do que justo. Essa é a alma do torcedor. É o que está sentindo agora o atleticano. E aqui no Autorossport, você tem voz, tem vez, tem espaço. E depois do intervalo, continue ligado, porque tem muito mais.